Fala galera, trago pra vocês hoje aqui Hellblade em 4K GTX 1080 Ti, rodando esse game lindo, maravilhoso Com a mistura aí do Bob Marley com aquele maluco lá do The Voice Lógico que se o nome dele, Carlos Brown Tá sensacional Os gráficos desse game em 4K Tem umas vozes aí Sussurrando no ouvido aí do Carlinho Brown Galera já Galera que curte o game com certeza já viu diversas gameplays aí do Dos canais de gameplay, lógico, óbvio Mas eu não podia deixar de trazer pra vocês aqui Esse belo jogo com belos gráficos em 4K Com a plaquinha sensação do 4K, né Então eu tô apresentando esse iniciozinho É um jogo que não tem muita ação Já já eu mostro as configurações de vídeo, né O preset utilizado aí no... Nessa gameplay Enquanto isso eu vou fazendo algumas edições, alguns cortezinhos Pra gente não ficar só nesse filminho, né Pra gente chegar logo na parte da ação Pra gente ver como que a placa de vídeo vai se comportar Se vai manter essa frame rate aí Acima dos 60, o tempo todo Como que vão ser as quedas Já caiu agora pra 59 Como que vão ser as quedas Se tem muitas quedas bruscas Adianto pra vocês que eu já joguei Já dei uma bela adiantada aí Agora voltei tudo de novo Não tem muita ação Não tem muita variação Mas vamos ver Vamos ver a qualidade gráfica Cara, se tu não tá vendo essa gameplay em 4K, meu irmão Acorda um vizinho aí que tenha uma tela 4K Fala, meu amigo, um minutinho Deixa eu assistir só a gameplay da GripTech Pelo amor de Deus Depois tu continua aí com a tua novela Senhora, por favor Vai, acho que começa agora a andar Dá pra ver até os carrapatos aí no cabelo da mulher Isso, moça, tá assustada, né O que você tá olhando? O que ela tá deixando para trás? Isso aí são vozes Esse jogo é meio macabro Olha, essa imagem é perfeita O olhão azul dela Borrou a maquiagem aí, moça Negocinho azul aí Pegou no queixo também Cara, muito lindo Muito lindo, cara Veja, veja a gameplay em 4K Opa Me viu aqui Sou eu, Bruno GrapeTech Escovar o dente, hein, dona Do preto Chutou a canoa Se essa canoa não virou, nada mais vira Não há nada para voltar E o pior para olhar para Não, vamos, dona Quero andar Quero porradaria Espada Enfiar Talvez você também tenha gostado de jogar essa história Acho que agora Liberou Liberou Já salva Fazer um 360 aqui Para a gente ver Continua, né Se mantém O jogo, como eu falei, né Não é muito brusco Focante Olhar para esse bagulho aqui Olhar para esse bagulho aqui Para a gente prosseguir Essas falas do jogo Eu vou dar uma cortada Porque vocês já viram aí Cansaram de ver a gameplay desse game Aqui Vocês já sabem como é que o jogo funciona A ideia é mais mostrar Como que vai se comportar nesse PC Tentar fazer alguma sequência Com outros PCs também, né Os PCzinhos mais de entrada Ver se vai rodar Tá vendo que tá dando umas pequenas travadinhas no jogo Isso aí, galera Se resolve com o Vsync Já já eu vou desligar Deixa eu mostrar logo as configurações de vídeo Para vocês Os gráficos aí, ó 4K Tela cheia E eu joguei Setei logo tudo aí no médio E o Vsync ficou desligado Então tá Opa Mexeu alguma coisa aqui Então tá aí 4K No médio Acho que não tem necessidade de jogar no baixo ali Porque No médio Já tá aí Ficando Se mantendo sempre Acima de 60 frames Lembrando que eu tô gravando Com o Shadowplay Então ainda tem uma Uma perdazinha aí De Uns 5% a 8% Mais ou menos A gravação em 4K É mais pesada Vamos lá, dona Uma esticada aí Com a senhora Tem muita coisa pra fazer Aperto todos os botões Aqui Nada acontece O negócio é andar E seguir Um propósito Do jogo aí Mas tá bonito Tá aberta Já já Vou dar uma subidinha Pra gente Dar uma embelezada Extra No game Vai dar uma quedinha De frames Ali Mas Tá bonito Tá bacana Recomendo a vocês Aí Não sei como que tá E como que vai se comportar Em 4K Mas no 4K Aqui Eu recomendo que tá Travando aí No Vsync Deixar o Vsync ligado Que o jogo Fica mais fluido Não são todos os jogos Que eu sinto isso Mas esse aqui Deu pra sentir bem Isso É um dragão Cabeça do inferno Ali O que tem de mais bonito No jogo É a personagem Pelo menos No que eu percebi Aqui A personagem É mais trabalhada O cenário Assim é bonito Mas ela Ela em si O detalhe dela É absurdo Fica toda hora Puxando ela aqui Bem próximo Bem semelhante Até o Kratos Como é que é Esqueci do Playstation Esqueci O novo jogo Dele agora Tá bem parecido A lá Milhão azul Parece que é Real mesmo Vamos Bob Puxar um baseado Desse cabelo O que ela está fazendo Por que ela está fazendo Isso O que ela está fazendo No média De 60 frames No média Em 4K Ele já está Vale a pena Você está conferindo Essa game Estou repetindo De novo Estou chato Estou chato Estou repetindo De novo Vale a pena Você está conferindo Essa game Play em 4K É um jogo Meio mortinho Meio caidinho É para quem Curte mesmo Eu não gosto Do estilo Do game Trouxe mais Porque é um jogo Muito badalado Então Um jogo lindo 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 Gráfico lindo Então Não pude Deixar De comprar Só para trazer Para vocês Aqui Tive que trazer Esse game Para vocês Em 4K Vamos ver João Não me despertou Vontade de jogar Porque não é O meu estilo Está vendo Está tendo Várias quebras De imagem Trava no V-Sync Isso aí resolve Bonito demais Reflex Muito maneiro Vamos subir Aqui Sobe Moça Tenha Você pode fazer Você não deveria ter feito Não posso voltar a estabilidade do jogo tá mantida né tá bacana se as informações sendo franco aqui se as informações do afterburner não tivesse aparecendo aí é jogando de boa sem nenhum problema ainda não teve não teve ação nesse jogo tem tem confronto corpo a corpo daqui a pouquinho vai aparecer alguns confrontos é assustadorzinho né eu não sei o que o bagulho achei dos mistérios e aí tá doido e agora de ficar testando esses jogos assim não 11 horas da noite não vou dormir morreu tuberculose a gente boa boa É bom ver você aí E aplicativo Gravar essa letra aqui Procurar ela por aqui Acho que não gravou não Tô nervosinho né Bruno E no alto aí tá se mantendo uma taxa de frames parecida né Vamos ver se Ambiente mais aberto aí Se vai se manter também Frame time que deu uma subida né Amém Sobe a escadinha aí moça Vamos continuar com o percurso Falando em embelezamento O jogo ficou um pouquinho mais travado Ficou um pouquinho mais pesado Devido aí ao frame time já ter subido Isso aí perde já quebra um pouquinho A fluidez do jogo Não é esse aqui não É um outro pedaço de pau que eu cair Tem que se equilibrar Por enquanto Eu não me estendi muito no jogo Não vi nenhuma gameplay por aí Não cheguei a me estender Mas o jogo é isso aí Não tem muita ação Tem momento corpo a corpo que eu quero chegar lá E vou encerrar a gameplay No momento corpo a corpo As lutas de espadas aí Vamos ver se vai interferir alguma coisa Se não interferir Dá pra jogar assim com qualidade gráfica melhor Dá até pra dar uma Não precisa ser no preset pré-determinado do game né Dá pra ter pra dar uma Deixa a textura no alta Diminui um pouquinho a sombra Dá uma equilibrada Você pode estar na luta Você pode se sentar na luta A tenda vai ficar bem Você sabe que Eu tenho que equilibrar aqui Eu tô jogando no joystick Eu tenho que equilibrar aqui Xiii Xiuquem 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 Quem tá aí? É agora em moleque Carlinhos brau Cheio de barata nesse negócio enrolado Ele é pesado agora Pra 40 frames Ele tá gritando ali nos 25 milissegundos Oh, moça bonita Se não fosse essa maquiagem azul aí Esse cabelo feio Eita Eita senhora Nossa senhora Que que isso? Você está matando Você descobriu o que eu não posso Esse jogo aí não é muito bom Para vocês estarem vendo isso aí Caraca, antes de dormir não Vamos ver com as luzes acesas Olha isso Eita aí Já vem o gaiudo aí Ricardão está lá na tua casa Sai, sai fora Quebra Toma gaiudo Está taxa de FPS aí no combate Está se mantendo Vai no gaiudo Vai Quebra Corta o braço dele E outro cheio de barata Vai Eita o fumaça Oh fumaça Sai fumaça Vem É o fumaça Não tem como atacar Fumaça Porque ficou escuro Oi Na orelha Calma aí Opa No dente Calma aí Opa Fabrita Essa é uma parte do jogo Que você tem que Tem que morrer mesmo Não tinha como matar O chumaça Sentido que Estava passando batido Momento aí 36 frames Momento pesadinho Do jogo Olha a qualidade Da imagem Irmão Vai perturbar Teu vizinho Com a TV Vai ver na TV dele Na TV do teu pai Do teu primo Isso Perfeição 33 frames Time 30 Milisegundos Então vou Vou tentar salvar daqui Espero que fique na nuvem Pra eu dar sequência Em um outro Em um outro hardware Em outra placa de vídeo Em um outro kit Em outra combinação Então é isso aí Meus amigos Vou ficando por aqui Mais uma gameplay Com a GTX 1080Ti Mais um game De respeito Mais um game De qualidade Rodando com uma Qualidade gráfica Muito satisfatória Em 4K Gostou Candango velho Não deixa de deixar Aqui nos comentários O seu Sua opinião Seu feedback O que você Tá achando Aí das gameplays Em 4K Com a GTX 1080Ti E você Tá interessado Em pegar um PC Desse 4K Aqui na descrição Vou deixar algumas configurações Para você Alguns kits Combinação aí Com o I7 Combinação com o I5 Excelente custo-benefício Combinação com o R5 Rise R5 Também o outro Excelente custo-benefício Vou deixar links aqui Da Blue Sky Informática Tamo junto meu amigo Então é isso aí Fique com Deus Um forte abraço Um beijo No coração E valeu Oh isso You crazy mother Música A CIDADELE Tchau.